E aí pessoal, hoje nós vamos conhecer a réplica da Xtreme 2, novo lançamento que saiu da JBL, que ainda nem chegou no Brasil. Ó, essa daqui é a réplica que já chegou no Brasil, tá? E eu descosturei aqui, se eu não tava conseguindo abrir ela, tá? Mas esse modelo aqui só veio segunda linha. Como vocês podem ver, por dentro aqui, ó, pelo que eu analisei, é igual a Mini Xtreme. Eu vou testar o som aqui rapidinho, essa daqui, tive que descosturar aqui, ficou toda errada. Mas a entrada dele é igual a segunda linha, tá bom? É a Mini entrada USB, que é igual ao carregador da Samsung, entrada auxiliar, USB e cartão de memória. Esse modelo de caixa eu não indico ninguém a comprar, tá bom? Vocês vão ver por quê. Colocar uma música aqui aleatória. Bluetooth mode. Bluetooth mode. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como vocês podem ver, o áudio dela é razoavelmente bom, mas entre essa Xtreme 2 e a Mini Xtreme, eu ainda indico a Mini Xtreme. E esse modelo provavelmente deve conectar com a mesma Xtreme 2, porque eu tentei conectar nessa nova modelo que chegou a Bombox, esse é um modelo grande da Bombox, tá? Mas a original ela também é maior, mas essa caixa eu vou fazer no próximo vídeo, tá? Na demonstração dela. Então é isso daí, tá bom, galera? Compartilha o vídeo, se inscreve no canal. E essa foi a apresentação da Xtreme 2. Eu não vendo essa caixa e também não indico quem compre, tá bom? O modelo que eu acho mais em conta dessas réplicas da JBL é o modelo Charge 3 e da Xtreme, mas a primeira linha. É isso aí.